Tudo bom, pessoal? Saindo de downtown agora, vou fazer... Acabei de sair do escritório, o prédio do escritório é esse aqui, bem atrás de vocês. Fica fácil aqui, quem ainda não viu. Vou tentar usar essas duas câmeras do celular, acabei de comprar. Estava enrolando demais para comprar um S22, acabei de comprar. Muitos amigos meus falaram que é um telefone super bacana. Vamos tentar gravar com essas duas câmeras, eu acho que vai ser bem legal para vocês terem essa visão. E vocês, se puderem, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa... Gravar com duas câmeras, se ficou legal, se tremeu muito, não sei se a estabilidade do telefone vai dar a compensação. Então me avisem, por favor, e me avisem do áudio também, por favor. Vou desligar aqui o detetor de radar para ele não ficar pintando, porque o microfone está bem do lado dele. Mas vamos lá, a gente vai devagarzinho, a gente vai conversando, vai batendo papo aqui. Eu quero responder para vocês algumas perguntas que me mandaram e eu acho que são super pertinentes aqui, porque pode ser pergunta de muita gente e essa resposta pode servir para muita gente. Vamos lá. Primeira delas, que eu acho que é muito feita e as pessoas querem saber bastante disso, é se caso as pessoas tenham um visto B1, B2, B1, lembrem, é visto de negócios, não é da autorização de trabalho, não pode trabalhar com B1, mas é um visto muito utilizado para pessoas que vêm participar de palestras, congressos, feiras, assinar contratos, visitar clientes, é um visto muito utilizado para isso. B2 é um visto de turismo, ou seja, você vem com o propósito de fazer turismo. Então, quem tem B1, B2, as pessoas muitas vezes me perguntam se há algum tipo de problema das pessoas abrirem conta em banco, terem um telefone com número americano, ou se tem algum problema delas fazerem um financiamento, adquirirem uma casa. Bom, vamos lá. Primeiro, o fato de vocês terem conta em banco não é problema nenhum, você não precisa nem ter visto, nenhum visto, para você ter conta num banco de qualquer lugar do mundo, pelo menos dos países que eu conheço. Pode ser que tenha países que tenham algum tipo de restrição, se você souber algum país que tenha algum tipo de restrição, anota aqui por curiosidade para a gente, vai ser bacana também. Mas a maioria dos países, ou pelo menos todos os que eu conheço, não tem qualquer tipo de restrição. As pessoas podem abrir contas remotamente, inclusive fazendo aí aportes financeiros, abrindo poupança, fazendo investimentos nas bolsas. Então, não há qualquer tipo de problema ou restrição nesse sentido. O fato de você ter uma conta pode ser um problema na hora de entrar nos Estados Unidos? Isso também, as pessoas me perguntam, não vejo como isso seria um problema. Se você, eventualmente, explicar para o agente de migração que você tem essa conta, seja para você ter uma poupança, uma conta de investimento, uma conta onde você faz transferências, e principalmente se você declara esse valor no seu país de origem, não há qualquer tipo de problema. O fato de você ter uma linha telefônica, geralmente não é problema, mas pode ser. Porque o agente pode te perguntar, ué, mas para que você quer ter uma linha de telefone americana constante, sempre com o mesmo número, não aquelas pré-pagas, né? Mas sempre com o mesmo número no seu nome. Com qual frequência você entra nos Estados Unidos? Com qual frequência você precisa ter um telefone para os Estados Unidos? E isso pode servir, sim, de ponto negativo, principalmente tentando abrir uma visão do agente de que você talvez use esse número para fazer algum tipo de negócio, algum tipo de transação, algum tipo de contato com o cliente. Então, isso pode ser que seja, sim, um problema. Aquisição de imóveis com o seu visto B1, B2. Não há qualquer tipo de problema. Muitas pessoas têm vacation homes. Eu conheço muitos amigos meus, inclusive, que não querem morar nos Estados Unidos, mas eles têm casas de férias nos Estados Unidos, em diversos estados. Um amigão meu, inclusive, acabou de comprar uma casa em Rocky Mountain, no Colorado, onde ele vai passar o inverno lá. Ele gosta de neve, gosta de frio, quer ver alce, sei lá, os buses. Então, ele quis comprar, comprou uma casa, apareceu uma oportunidade num valor super baixo. Ele acabou fazendo essa casa de investimento para ele lá no Colorado. Então, não há qualquer tipo de problema. As pessoas podem vir, passar um final de semana, passar as férias nas suas casas de temporadas. Certo? Quis trazer esse vídeo aqui para você, gravar um vídeo curto para vocês entenderem. Trouxe um pouquinho aqui da frente da estrada onde a gente está indo. Eu estou descendo agora para o oeste de Houston. Eu tenho uma reunião agora em Tomball. Fica no West Houston. Então, vamos para lá. Mostrei um pouquinho da estrada aqui para vocês. Se puderem, comentem dizendo o que vocês acharam dessas duas câmeras. E a gente vai tentar gravar mais vídeos, trazendo mais informações para vocês e mostrando um pouquinho dessas estradas aqui super legais de Houston, Texas. Um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus. Obrigado.